Olá meus webespectadores estamos aqui novamente para mais um vídeo e neste vídeo eu vou voltar aqui com a era de Vila Ventilhas depois aí de mais ou menos uns três anos sem jogar eu consegui recuperar minha conta ainda para vocês terem uma ideia que estava conectado a Facebook e eu conectei a Facebook novamente daí acabei recuperando aqui a conta choveu que temos aqui porque eu nem lembro onde eu parei mais então vamos lá que a gente pode fazer aqui indicando alguma coisa aqui vamos ver o que é que tem o escratulantes afundou toda minha raça está perdida sem encontrar consertar esses artefatos antigos talvez possa salvar meus amigos encontrar o caminho de volta para casa ai 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 vamos ver nossa o mais perdido que segue em tiroteio aqui viu vamos ver o que tem aqui vamos ver o que tem aqui jogue com corra uma chance de encontrar esses itens toque para continuar aqui eu até perdi a prática de jogar não sei se eu vou conseguir ir longe nossa não acredito cara bom aqui deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui assistir ao vídeo ganho uma noz extra reserva de nozes gente eu não sei 90% águas cintilhantes completo completo 89% vamos tentar completar aqui os 90% 93% 98% 93% 96% 93% 93% 93% 93% 93% 93% para fazer um caminho. Acho que é pra cá que eu tenho que vir para pegar ali o rinoceronte? Hipopótamo? Vamos para o caminho, pequeno garante. Justo que eu acessamos a caminho para você. Acabou. 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 Veja, é por isso que você traz a man. Acabou. 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 Do não. Acabou. Consortar a ponte. Use nozes para consertar a ponte. Nossa, eu tenho 9 e preciso de 120 Ou não, você não tem nozes o suficiente Então aqui já era 4 de 5 estrelas E é exatamente isso que eu preciso pra completar esse nível aqui Quando você volta pra casa Vamos salvar nossos amigos 589, vou ver se com 89 aqui, o que que tem aqui, outro hipopótamo Está aqui Vamos ver se a gente consegue Aqui vamos Goto Goto Prepare to witness Matching Making a move Ready Também não deu Então vamos voltar A gente consegue alguma coisa aqui Say hello to 11 tons Yeah, no problem Nossa, 400 nozes pra consertar a ponte Nossa, 400 nozes pra consertar a ponte Need alguma ajuda? 200 Vamos ver pra cá o que que a gente tem Come out, come out, wherever you are Precisamos renovar o habitat Antes de salvar este animal Renove a casa dos Triceratops Cadê a casa dele? Temos que encontrar uma ponte de garrafa Temos que encontrar um ponte de garrafa Aqui em casa Temos que encontrar um ponte de garrafa Já foi? Não Eu vou restar os meus ponte Não, não! Não podemos deixar os Triceratops separados por aqui Coelho putas! O que é o pior que poderia acontecer? Melhor a cesta de frutas para o nível 9 Esta daqui Nós precisamos de 55 mil conchas Então não vai ser dessa vez Também não tenho Ai, está difícil Que? 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 Que?